Música Sabe aquele almoço com jeitinho de comida feito em casa? Aqui no restaurante do Raul tem, mas as receitas que enchem a boca de água vão além do uso de bons ingredientes. Tudo que acontece de novidade no mercado em termos de gastronomia eu acompanho, inclusive até gastromotiva nós já fizemos, entendeu? E os cursos que o Sebreia administram também na comunidade, nós participamos de todos eles. E o bom atendimento, né? Uma boa comida caseira com aquele temperinho que não vai te fazer mal, entendeu? E é assim que a gente vai tocando. A famosa quentinha está mais barata e vem acompanhada por um refresco ao gosto do freguês até o dia 9 de outubro. Isso porque o restaurante na comunidade de Cidade de Deus, na zona oeste do Rio de Janeiro, é um dos participantes da campanha do Sebrae, Prato Compre do Pequeno, que prevê ações como descontos de até 20%. O empresário tem que ofertar possibilidades para o seu cliente. Esse é um jeito de fidelizá-lo, tratar bem, ter uma relação próxima e aí certamente é inventar e inovar no dia a dia. Só quem tem conhecimento e muita informação vai para frente. E é isso que o Sebrae tenta mostrar para eles aqui. Tem que melhorar a gestão, tem que saber como é que faz o estoque, como é que controla o fluxo de caixa. Essas questões básicas que são fundamentais para o resultado no final do mês. A ideia é que a partir de ingredientes típicos da região, novas receitas sejam criadas e que o desconto seja só mais um atrativo para que mais gente compre de pequenos espaços como esse. O nosso setor é muito de pequena empresa, ele é calcado em pequena empresa e é o setor hoje que mais emprega nesse país. São 6 milhões de pessoas que diretamente estão ligadas ao nosso setor. E mais, sei lá, 18 milhões de pessoas que estão indiretamente ligadas ao nosso setor. Essas atividades, essas promoções nos favorecem para a gente continuar nesse rumo de crescer e empregar, e continuar empregando da forma que a gente está aí fazendo. Além do Rio de Janeiro, a ação Prato Compre de Pequeno acontece nas capitais de São Paulo, Porto Alegre, Manaus, Belo Horizonte e Salvador. A mobilização, que agita os bairros, também quer fazer um alerta sobre a importância destes serviços para as comunidades e a necessidade da entidade manter a oferta de capacitação para os pequenos empreendedores. À medida em que o negócio vai ficando melhor, ou tem muitos empreendedores que começam com uma atividade e a própria família vai criando outras atividades, descobrem a importância, a necessidade de estar sempre se aperfeiçoando, sempre tendo acesso a mais informações e o SEBRAE oferece cursos, capacitações e consultorias para todas as fases do empreendedor. A campanha faz parte do movimento Compre do Pequeno Negócio, que tem no dia 5 de outubro sua mobilização nacional. A data lembra também a criação do Estatuto da Micro e Pequena Empresa no ano de 1999. No atual momento da economia brasileira, os micro e pequenos negócios são os únicos que ainda não demitiram e que ainda não registraram saldo negativo na balança de empregos. Eles são 27% do PIB brasileiro, os maiores geradores de emprego, e o país só sairá da crise junto com eles. E eu quero fazer um apelo ao consumidor também. O consumidor tem que comprar do pequeno, que é perto da sua casa e é o maior gerador de emprego.